Essa Simone Mendes e o Cacá Diniz são o casal perfeito. Eles estão indo numa moto elétrica deixar uma encomenda para o Carlinhos Maia. Para quem não sabe, a Simone e o Cacá são vizinhos do Carlinhos. Bora conferir. Um gelado no frio. Um bolsinho gelado ali para o Carlinhos. De modo. Olha quem é a elétrica. Top 50, hein? É. Que belice. Não lembro como vai.